Bateu aquela fominha, aí a gente não queria esperar até amanhã a gente tá com aquela coisa assim Ah, vamos comer, vamos comer, não tem nada pra comer, então vamos comer. Ó, eu escolhi este aqui, eu não sei o que tá escrito, eu vou ler aqui. NS Camarão Copo. Ó, é até a seta, e aqui que tá o negocinho, então é até a seta, tá. Um, abri. Ele vem com... Nossa, vem pra frente inteiro mesmo, hein? Ó, ele tem um modo de preparo aí escrito também, cada um tem um jeito. Pra cá. Aqui tem, só que tá em inglês, gente. Ó, daqui pra cá, até aqui, ó. Pera aí, amor. Uh! Até aí. Beleza, gente, vamos lá. Hum, já vi coisa que eu não vou gostar aqui já. Quer trocar o... Como vocês podem ver, ele é durinho, tá ligado? Que é uma vantagem pra mim, porque eu posso tirar isso daqui. Ó. Tá? Eu não sou fã de legumes. Fã do meu. Então, eu vou pôr no da Renata. Achei que vinha separado, porque um dia eu comprei um que tinha separado. Isso. Prontinho. Certo, não? Na barra. Agora tem que colocar o indiretinho, certo? Eu não acho que o modo preparou o mesmo, não é, amor? Eu acho que é. Ai, caiu um verdinho, sai que comer. Não tem problema não, só tá bom. O problema é muito. Eu tô tremendo muito a câmera. O povo vai ficar enjoado. Pera aí que eu já vou te salvar, já. Deixa eu ver aqui, gente. E eu acho que ele tem um pouco de pimenta, amor. Nossa, pelo cheiro dá pra ver, mano. É, acho que é pimenta do reino. Pimenta do reino, não. Não, é... Aquela pimenta do ouro. Sabe aquele negócio de salgadinho lá? Que... Cheetos, né, Becote? Cheetos. Aquele salgadinho lá que... Parece uns tacos. E é... Espier... Espier... Chicken. Ó, vem bastante tempero também, tá, gente? Agora tá comendo aí, ó. Ih, ficou com menos água. Ficou com menos água. A gente pegou também a Coca-Cola de baunilha. Então, já vou abrir, porque se for... Não tomba. Se não... Desculpa. Se for muito picante, aí ele toma. Né? Né? Então, gente. Acabou de passar os três minutos. Eu vou retirar. Terminar de retirar. Aqui, olha só a aparência. Mostra. É lógico que o meu tem coisas a mais que foram acrescentadas do outro, ó. Mas eu até agora não achei nenhum camarão desidratado. Agora, eu mostro a Silvia. Bom, o que destacou, hein? É isso aqui, ó. Macarrão chinês, japonês, oriental, vamos colocar assim. Acho que eles crescem muito, em muito pouco tempo. E realmente, o macarrão cresceu muito. Ele ficou bem gordinho, em pouco tempo. E o molho dele é bem vermelho. E... Experimenta. Você que não precisa esperar pra queimar a boca. Deixa eu pegar aqui. É picante? Edição, coloca o fogo saindo do... 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 Do ouvido. I don't know. Vamos lá? Gente, eu não gosto... Assim, não é que eu não gosto de pimenta. Eu gosto de pimenta, tá? Mas eu não sou forte em pimenta. Então, tipo assim, linguiça apimentada... Eu... Fujo. Isso aqui tá muito mais ardido do que uma linguiça apimentada. Não é a primeira vez que eu como essas coisas assim. Aqui em Mauá tinha um lugar no centro da cidade que vendia. E eu sempre pegava o mais apimentado que tinha. Porque eu sentia mais viva, sei lá. Mais animada quando eu comia coisas apimentadas. Quando eu tava na bad, assim, meio pra baixo, eu comia uma coisa bem apimentada. Até a linguiça apimentada que ele tava falando. Muito delícia. Muito bom. Amor, você tem problema. Assim, o que arde? A boca fica pinicando. O lábio fica formigando, assim, uma coisa assim. E a língua também. Dormente. Fica pinicando. Eu acho essa sensação maravilhosa. Eu gosto muito. Agora a gente vai provar a Coca-Cola de Vanilla. Pode pegar. Bom. Tem gosto de baunilha. É, com Coca. Com Coca. Coloca uns gotinhos de essência de baunilha na Coca. Pimenta, que eu acho que dá certo. E pimenta. Pimenta. Bom, é isso. Você vai querer pegar esse daí, o meu? Vai estar com... Eu já peguei, amor. Eu já me menti. Mas você vai querer comer o meu e eu comer o seu? Não, eu vou ficar com o meu mesmo. Dá ele aí. Oh, meu Deus. Isso é fome. Quer colocar um pouco do meu caldo aí? Não. Tá um pouco apintado? Então, beleza. Não. Vou coisar aqui. Gente, olha quem pediu o arrego. Tomou um monte de leite um atrás do outro. Ai, gente, mano. Minha boca tá muito dolorida. Olha dentro. O quê? Ele falou que passou vergonha. Se essa pimenta for mais fraca. Mas eu não acho que não. Porque pelo que tá escrito aqui, deve ser uma das mais fortes. Olha, eu tô suando. Minha nariz se escorrendo. E ele tirou o caldo e eu tô bebendo. O caldo. O caldo não tem pimenta, amor. Tem sim. Gente do céu. Nossa, amor, não tô legal, mano. Acho que eu vou no banheiro. Ai. Então, foi isso, gente. É. Nunca mais coisa pimentada. Ai, gente, assim. Eu já tinha comido esse negócio. E eu sabia que ele ia ficar desse jeito. Eu sou uma namorada ruim. Nossa, amor. Eu não vou nem te responder isso daí, viu? Cada um tem que ter uma experiência individual. Nossa, gente, minha nariz ainda tá escorrendo que nem louca ainda. E a minha boca tá dormindo. O que vocês fazem quando tomam, comem alguma coisa picante? Tem muito, é... Pimenta? Vocês fazem o quê? Pra passar? Olha, eu tomei leite. O leite, por incrível que pareça. É... Se você tomar o leite, passa rápido. Mas se você segurar o leite na boca, a ardência some e continua sumindo. Mas logo depois volta. Então, gente, foi isso. A gente vai deixar o saquê de Sakura. Saquê com Sakura pra outro vídeo. É. E espero que vocês tenham gostado de ver a nossa reação e a reação do Felipe. Tomando e comendo essas coisas que a gente comprou lá na Liberdade. Foi muito divertido. Pra fazer. E muitas aventuras no meio disso tudo. É... Com o Bob passando mal e tudo mais. Mas... É isso. Curta. Se gostou do vídeo, clique em gostei. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Tchau, tchau.